Evangelho do dia, com o Padre Aguinaldo, da paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados, como é que está você? Está cansado? Está fadigado? Você tem rezado? Parece que as coisas não têm acontecido. Parece que Deus não escuta a sua voz. Você tem tentado resolver do seu jeito? Você tem buscado? Você tem orado? Você tem clamado o nome de Deus e parece que as coisas não têm acontecido? Não desiste não, não desiste não, porque a vida é assim, amados. Jesus, nem tudo é na hora que a gente quer, nem tudo é do jeito que a gente quer. E Jesus disse para nós hoje ainda nesse Evangelho, me dá o teu fardo, me dá a tua luta, me dá a tua lágrima, me dá a tua enfermidade, acredita em mim, eu posso te ajudar, eu posso te curar, eu posso te libertar, mas você tem que entregar para mim. O problema é que muitas das vezes nós até entregamos para Jesus, mas nós tomamos da mão dele. Acredita, acredita, troca, dá esse fardo pesado, essa enfermidade, essa tristeza, essas lágrimas, essa luta, a tua labuta, dá para Jesus, dá para Jesus, deixa para ele, troca com ele, pede para ele, meu Deus me ajuda, meu fardo está pesado. Senhor, olha a minha família, olha a minha casa, olha esse desemprego, olha essa enfermidade, socorro, Senhor, me ajuda, Senhor, e deixa ele te ajudar, deixa ele te ajudar, porque ele está dizendo para nós aqui, olha, tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Ele é humilde de coração, ele não quer te condenar, ele não quer colocar um peso que você não possa levar, que você não possa carregar, e quando a tua cruz estiver pesada, quando a tua tristeza, quando a tua angústia, quando a tua lágrima for demais, pede para ele, socorro, Jesus, me ajuda, Senhor, me ajuda, e eu tenho certeza, se você colocar nas mãos de Jesus, ele vai te ajudar, mas também não é um passe de mágica, também não é, olha, Jesus, me ajuda, daqui a pouco está tudo bem, está tudo tranquilo, não, eu tenho que fazer a minha parte, e a vida sim, a vida é feita de alegria, de tristeza, de sorriso, de lágrimas, não é, de dor, de luta, mas quando a gente coloca a nossa vida, a nossa esperança nas mãos de Jesus, ele ajuda, ele cura, ele liberta, então força, coragem, não desiste não, não desiste não, o Senhor se lembra sempre da sua aliança, ou glória, o Senhor se lembra sempre da sua aliança, quem tem Jesus e Maria, tem alegria. O Senhor se lembra sempre da sua aliança, 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 A CIDADE NO BRASIL